Você sabe aquele mês que você senta no óculos, aí precisa trocar, namarra, o carro quebra e fica aquela pequena fortuna pra resolver, aparece conta que você nem sabia que você tava devendo e parcelar esses troços tudo aí nem chega a ser uma opção, porque ou você não tem cartão de crédito, como titia, ou não tem limite. Sabe esse mês? Agosto foi esse mês pra gente aqui, e esse vídeo vai ser especial porque eu espero que ele possa ajudar você quando você tiver esse mês, que todos nós de vez em quando passamos por um danadozinho desse, né minha? E pra resolver todos os pepininhos que aconteceram aqui na nossa vida no mês de agosto, nós tivemos aí uma ideia bem legal e a gente quer compartilhar com vocês porque ajudou muito a gente e eu espero de verdade, nós esperamos de verdade que ajude você também. Então, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Socorre Eu, Taças! Não deixa de curtir a página, coloca o seu like aqui, diz pra titia o que você tá achando, o que você quer aprender e bora fazer taças, que é uma coisa rápida, bonita, prática e que vende bem e que pode te tirar aí de um sufoquinho de um mês de agosto, por exemplo. Vou utilizar aqui, ó, vocês podem, como eu falei, vocês podem utilizar qualquer moldezinho de arabesco que vocês tiverem e ir montando na sua taça a sensação que vocês querem, né? Como assim a sensação? Ah, eu quero colocar uma base aqui, bem bonita, no pezinho da minha taça. Eu montei aqui, eu vou disponibilizar pra vocês os joguinhos, vou deixar aqui nas descrições aqui embaixo uma coisinha já pronta com os arabesquinhos aqui que eu fiz, né? Mas você pode também, ó, tem aqui eles separadamente, seria mais ou menos esse, só que já montado direitinho no espaço certo, que também é meio universal, daria pra praticamente qualquer taça, eu acredito, né? Todas as que eu testei deu certinho, a redondinha, a tulipinha, todas elas deu super certinho. Mas se você também, se você tiver tempo e paciência, você pode montar, né? Com arabescos, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu deixei aqui uns camafeuzinhos bem charmosos, uns arabesquinhos, fiz um apanhadinho bem legal pra poder criar bastante coisa. Claro, a gente também tem aí, ó, eu usei do nosso joguinho de caveiras, a caveirinha pra 20 centímetros. Também é muito legal ter isso daqui, é, pra você poder decorar aí pras falanges. E também tem, pra agilizar o processo do corpinho, eu fiz aqui dois tipos de arabesquinhos. Arabesquinhos não, né? Esse daqui é um tipo de arabesco. Ele fica um pouco mais feminino pra pôr no corpo da taça. Pro corpo da taça pode ser, você pode montar também, né, com esses daqui, ou você pode usar dois desses. Você pode tirar dois desses, usar um de cada lado, bonitinho, que eu vou mostrar pra vocês. Esse é um pouco mais feminino. E esse aqui é um pouco mais masculino. Sim, me pediram um taça masculina e não foi pouca, não. A gente teve alguns pedidos, o que me surpreendeu até, eu fiquei bem feliz. E esse daqui, óbvio, não é que é masculino, tá? Fica super bonita, vocês vão ver, serve pra mulher também. Mas, deixou a taça com uma carinha um pouco mais, é, um pouco mais requintado, um pouco mais masculino, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. São para o corpo da taça esses dois, tá? Mas, não necessariamente você precisa ter pra poder fazer uma taça bonita, tá bom? É só pra agilizar mesmo, facilitar o seu trabalho. Mesma coisa pro pezinho da taça. É que tudo que é mais rápido e prático, é melhor na vida, né, gente? Mas, como eu falei, você pode aí criar com o moldezinho que você tiver. Bom, você pode começar daqui, né, e ir decorando até chegar à base, mas eu prefiro decorar da base e chegar em cima, tá? Em princípio, a gente segura pelo cabo mesmo, pra poder decorar a base bonitinho. Vai chegar o momento que a gente vai estar segurando a taça assim, tá? Pra você poder trabalhar sem encostar em nada, sem estragar nada, tá bom? Então, já fica aí a nossa primeira dica. Vou mostrar pra vocês o que eu chamo de pincelar só um pouquinho de óleo de amêndoas. Ó, eu vou... pronto. Vou até tirar o excesso aqui no bico do meu potinho mesmo, ó. Eu só umedeci. E parece até que o pincel tá meio seco, mas ele tá melecadinho o suficiente pra melecar de levíssimo meu silicone. Eu não quero que ele fique emporcalhado e melequento, não. Eu só quero que ele fique... Hidratado, não sei se é a palavra. Eu passei uma única gotinha. Na realidade, eu só molhei e tirei o excesso ainda, tá? É isso que eu chamo de só um pouquinho. É pouquinho mesmo. Senão, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar, tá? Então, aqui, eu vou fazer a base da taça com um moldezinho que já tá todo preparadinho pra tirar uma base inteira. Mas se você tiver moldes de pequenos arabescos, você pode tirar vários e ir montando, tá bom? Com pequenos pedaços. Ó, eu vou entrando nos cantinhos. Faltou massa aqui. Faltou massa aqui. Faltou massa aqui. Esse molde eu usei tanto esse final de semana, gente. Pra que dormir, né? Se a gente precisa resolver as coisas, a gente dá andamento nos projetos. Aqui eu vou com o meu pulso aqui, ó. Não é nem o pulso, essa partezinha aqui. Não precisa socar, tá, gente? É só pra ter certeza de que ele vai capturar todos os detalhezinhos. Dá aquela juntadinha no molde, ó. Porque a gente esparrama ele quando faz pressão. E aí a gente dá aquela voltadinha básica. E olha como vai sair super bem. Só porque eu pincelei um tiquito de nada. De óleo. Olha como brilha. Olha que bonito. Saiu perfeito. Aqui nós temos duas opções. Você pode tirar, né? Vamos supor que você vai fazer esse preparar cinco taças. Já tira os cinco desses. Deixa uma horinha secando pra fazer uma casquinha. Pra ficar um pouco mais fácil de você trabalhar. Senão, a gente pode abrir um cantinho aqui pra poder aplicar, né? Que a gente vai ter que abrir isso aqui pra aplicar na parte de baixo da taça. É mais fácil com ele levemente sequinho, tá bom? Então, dica, deixar secar. Se você tiver com pressa, a gente vai fazer o que vamos fazer juntos agora. Tá bom? Mas o ideal é deixar secar. Então, tá. Eu tô com pressa, Tia Cintia. Eu preciso montar isso num fim de semana porque eu tenho que vender isso segunda-feira. A conta vence na terça. Então, vamos lá. Vou pegar uma tesourinha dessas de unha, ó. E vou vir aqui no cantinho. Escolhe um cantinho que você acha mais fácil de recuperar ele depois, ó. Eu acho esse daqui, esse cantinho arredondado, o mais fácil de todos. Ó. E abrir, tá? Vou passar cola de silicone. Passei cola de silicone. E com todo amor e carinho, vou aplicar aqui e rejuntar aqui, ó. O cantinho, deixa, tenha certeza de que ele está certinho, não tá nem muito grudado de um lado só da taça, tá? Tem que estar, todos os lados tem que estar com um certo vão, ó. Por que que ficou com tanto vão e por que que ficou tão pra fora? Deixa eu arrumar aqui. Vira a taça ao contrário pra saber se tá certinho. Por que que ficou tão pra fora, Tia Cintia? Primeiro, pra poder dar um charme mesmo na taça, pra parecer que isso fez parte da taça desde que ela passou a existir nesse planeta. Não foi uma coisa colocada depois, né? Primeira ideia. Segunda ideia, o biscuit encolhe, tá? Então, se ele encolher, ele vai encolher o suficiente pra não enfeiar a beleza do pezinho da nossa taça. E, por último, mas não menos importante, porque é lindo. Gente, em dois minutos o pezinho aqui da minha taça tá pronto. Vou aqui, a minha... Ixi, mas agora eu nem sei onde é que foi a minha união. Ficou tão bom, gente, que o pe... Não, eu acho que é aqui, ó. É aqui mesmo. Eu vou unir a minha massinha de novo, porque senão quando o biscuit secar ele pode se separar. Então, eu vou unir aqui... Dar umas... Ajeitadinhas na peça. E é bom que dá uma prensadinha, ó. Faz uma pressãozinha aqui, ó. Na cola. Olha que belezinha. Olha que belezinha, minha gente. Base feita. Ai, gente, amei. Ai, que chique. Base feita. Agora, eu quero brincar com esse modelo aqui. Por que também que ficou afastadinho aqui, gente? Por que que ficou afastadinho? Primeiro que eu preciso ter espaço pra decorar, continuar decorando aqui o cabo se eu quiser. Se eu não quiser, um bom jeito de dar um acabamento bonito é abrir uma minhoquinha e voltear, tá? Se você quiser deixar o caule... O caule... Ai, meu Deus, vocês meem que é caule. O cabo no vidro mesmo, que eu também acho um charme, tá? No caso aqui, eu quero deixar ela bem decoradona mesmo, bem escandalosa, bem perua. Então, eu vou fazer o enfeite do cabo da taça. Vou colocar, então, um pouquinho... Aquela pinceladinha maneirinha. Tiro o excesso. Pronto, passei meu óleo de amêndoas. Pronto, passei meu óleo de amêndoas. Aperta bem o meinho, que é pra entrar bem lá no desenho de cordinhas. Pronto. Descone-tei. 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 E aí Ó gente, reparem que eu tô colocando a massa, deixando com os dedos, ó Eu tô ajeitando os cantos E ó, eu tô deixando a grossura de um dedo, por quê? Porque precisa ter o espaço do cabo, né? Senão vai ficar tudo rombulento Então eu vou tirar dois assim Tá? Evita deixar muito fininho o cantinho pra não ficar muito molengo Ó, olha só Tirar dois desse Ó que xalme Ó, tá vendo? Como essa cordinha do acabamento é o cantinho do molde Nem sempre ela sai perfeitinha, mas não tem problema Depois que a gente colar as duas partes e tiver sequinho A gente corrige É super fácil, bem rapidinho Olha que bonitinho A ideia aqui então qual que é? Tirar as duas partes E fazer aqui O cabinho Da taça Mas peraí que precisa pra fazer o cabinho Eu tenho que Tirar um pouquinho aqui Deixar Aqui mais arredondadinho Tava sem, ó Pronto Vou tirar dois Porque senão não dá pra fazer, gente Bom Eu tenho aqui os dois ladinhos Arrumar aqui Arrumar aqui que saiu Quando a gente aperta no molde dá uma entortadinha Vou colocar Abrir mais aqui Abrir mais aqui Vou colocar aqui a cola no miolinho E também nos cantos Coloquei Peraí Ó, passei cola só no miolinho Porque os cantos da outra já tá aplicado, né? E Coloquei também Vou agora Ó, como é que tá ficando, gente? Vou agora Organizar aqui Pra ele ficar bonitão Ó, gente Dei uma ajeitadinha Esperei dar uma secadinha, tá? Esperei dar uma secadinha Porque mole é muito difícil mesmo De arrumar Fica feinho Quando você aplica Você pensa Cara, isso não vai dar certo Mas Olha que charme, ó Opa Aqui Tá? Aí Aqui A única coisa que eu fiz Que não gravou, gente Eu jurava que tava gravando E não gravou Eu refiz Uma minhoquinha Aqui, ó Minhoquinha Tá? Minhoquinha E refiz A minhoquinha Das emendas Agora, eu nem sei dizer Qual foi As minhoquinhas Que foram refeitas E quais saíram Da emenda Desse jeito Tá? Como vocês podem perceber Ficou ainda Uns pouquinhos de De vidro ali aparecendo Mas depois eu vou colocar Massa E quero colocar uns Estrazes Bem bonitos Então não tem problema Olha que charme Que tá ficando A nossa taça Bora decorar A parte de cima Bom, então Pra decorar a parte de cima Pra conversar bem Com a parte de baixo Eu vou usar Continuar usando Esse arabesquinho aqui Né? Esse daqui também é lindo Dá pra montar A parte de baixo também A partir desse Esses arabescos aqui Na parte de cima também São bem charmosos Como eu quero uma coisa Um pouco mais masculina Eu não vou usar Nenhum desses, tá? É Os camafeus Nem nada Eu vou só Aplicar mais desse daqui E tô pensando em usar Do pequenininho Aqui na parte de baixo Tô pensando seriamente Vamos ver Quem sabe Vou pincelar Um pouquinho aqui Nosso amigo Um siliconezinho aqui Pronto Tá pronto Olha que gracinha, vou tirar uns três desse, tirei aqui, ó, três grandes e três pequenininhos, vou começar pelo grande, vamos ver o que vai dar. Às vezes não dá muito certo, eu não gosto do resultado, desmancho, faço de novo, vai aí da sua criatividade, repare que eu tô passando a cola em toda a extensão aqui do arabesquinho, e agora é aquele momento de segurar aqui a taça dessa forma, eu vou colocar, eu quero que ele, ó, eu quero que ele grude um pouco na emende aqui com a bolinha, ó, entendeu? Eu quero que ele faça uma emendinha aqui. Vou com a minha... Só pra arrumar aqui, que não saiu muito bem, aqui um pouquinho de cola, depois eu tiro, mas olha só, olha só, e tô pensando em, com esse pequeno, colocar aqui embaixo, vamos ver se vai dar, sobrepor um molde no outro. Nossa! Eu super quero, tô achando que vai dar bem certo, viu? Escolhe um lado pra ser certinho. O que que eu quero dizer com um lado pra ser certinho? Escolhe um lado pra ficar casadinho. O arabesco de cima com o arabesquinho sobreposto de baixo, porque como ela é redonda, provavelmente, em algum momento, essa sincronicidade vai desencontrar. Não vai deixar feio o seu trabalho, pelo contrário, não vai dar nem pra perceber na realidade, mas é só pra... Pra ficar bonitinha a frente aqui. Vou apertar aqui com a minha faquinha. Vou fazer a marcaçãozinha aqui, aprofundar a marcaçãozinha. Ai, sumiu aqui a parte aqui do... Eu podia ter feito uma minhoquinha? Podia, mas eu acho que esse acabamento aqui vai ficar mais bonito, ó. Bom, e assim eu vou aplicando... Todos os outros... Cheguei, uni... Olha aí... Unir um arabesco no outro. Ajeitei. Aqui não saiu a pontinha. Está ótimo. Esse daqui. Eu amassei um pouquinho esse. Remarcar aqui, ó. Aqui, ó. Reparem que eu estou escolhendo o desenho que vai ficar sobre a posição, tá? Não estou escolhendo o lado aqui. Por isso que eu falei, escolhe um pra ficar tecnicamente sincronizadinho, porque os outros, ó, já vai coincidir aqui com a quina, né? Com a espécie de quina aqui, ó. Vou dar uma afundadinha aqui com a minha esteca. Aí, ali, eu posso pôr... Deixa eu tirar esse copo daqui. Posso pôr aqui, ó, bolinhas de massa. Só pra dar um acabamentinho. Fiz um acabamentinho bonitinho, olha só. Olha só, pessoal. Deixa eu deitar aqui. Olha que lindo. Finalizei aqui com, tipo, duas bolinhas de massa em cada cantinho pra dar um charme. Aqui, assim, eu deixei livre, por quê? Dá pra colocar uma caveirinha. Se for feminina, dá pra colocar uma rosa, um strass. Por isso que eu deixei... Liso não seria o caso, né? Tem textura, mas deixei livre, assim. Ou não colocar nada também fica lindo. Adorei a ideia da sobreposição dos moldes. Eu achei que ficou bem lindo. É um trabalho bem carregado, né? Ó, é um trabalho bem... Bem gótico, né? Não sei, me corrija se eu estiver errada, mas é cheio de detalhezinhos, de arabesco, de coisinhas. E aí, quando a cola secar, que o biscuit secar, vai ficar tudo vermelhinho. Essas leves manchinhas vão sair. Coisa que, com a cola branca, é um pouquinho mais difícil, tá? Tá aí, gente, olha. Vocês viram que dá um pouquinho de trabalho em alguns momentos. Corrigir, né? Algumas imperfeiçõezinhas. Porque molde faz metade do trabalho, se não até mais, em relação a criar. Mas você tem que corrigir, né? Você tira ali o arabesco praticamente pronto. Mas existem correções a serem feitas. Então, nada é isento de dificuldade, né? Mas olha essa taça. Gente, eu tô muito apaixonada. Essa vai ser a frente, que como em cima só cabem três dessas... Três desses arabescos, né? Dessa pétala de arabesco. Essa daqui vai ser a minha frente. Então, eu vou depois dar uma trabalhada extra aqui. Colocar umas pedras aqui, assim, no canto. Não sei. Vou pensar aqui ainda. Deixa secar. Deixa essa criança secar, tá? Pra finalizar a pintura. Tem que deixar secar pelo menos uns dois dias, tá bom? E pra finalizar o verniz, a laca, tudo, no mínimo um mês, gente. No mínimo um mês, pra você poder entregar um produto perfeito pro seu cliente. Porque aí, se tiver alguma aberturazinha em algum lugar, você já corrige. Agora, vamos fazer uma segunda taça, utilizando o outro moldinho aqui pra corpinho, né? Pra corpinho não, pra cabinho. Mostrar pra vocês como esse aqui funciona. Mais ou menos o mesmo esquema. Só que não. Esse dá um pouco menos de trabalho, tá, gente? O outro é bem trabalhosinho. No sentido de que tem bastante coisinha pra arrumar, né? Esse aqui sai um pouco mais inteiro, digamos assim. Um pouco mais pronto. Esse aqui, ó. A parte fina. Essa parte fina aqui, como se fosse uma pétala, né? Do arabesco. Não precisa afundar, porque ele é bem raso. Mas a gente vai fazer como fez no outro. Dá uma afundadinha. Traz aqui pros cantinhos, assim, ó. Ó. Deixar aquela afundadinha básica. E olha que bonito! Ele parece simples, mas ele é muito... O visual que ele traz pra taça é muito especial. Vocês podem ver que eu já pus a base ali, que a gente já tá ciente de como faz. Tenho dois. Posso até usar uma colinha branca. Vou até usar uma colinha branca aqui, ó. Pronto. Vou usar uma colinha branca. Pra alegria geral da nação. Eu tenho certeza que vocês... Ah, não vou tirar a cola daqui, porque eu quero depois dobrar um pouquinho pra baixo essa pétala. Passar a colinha branca só em um lado. Deixa eu ver qual que vai ser minha frente. Essa aqui. Vou encontrar por baixo, ó. Encosto aqui embaixo. Ajeito os arabesquinhos pra eles se encontrarem. Ajeito os arabesquinhos pra eles se encontrarem. Onde eu não consigo fazer encontrar, eu vou com a esteca. E vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Uma pontinha, tá vendo? Só pra fazer um dengo. Molhar minha mão, que minha mão tá grudando. De ladinho, ela fica assim. Peraí aqui. E arrumar esse lado aqui também. Molhar. Então, o efeito dela de ladinho é este. Olha só. Eu só quero arrumar aqui, ó. Com a água, vou deixar mais igualzinho os ladinhos, tá vendo, ó? Com o dedinho sujinho, ó. Com o dedinho molhado. E... Voilá! Olha que belezinha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Amém. Passa bem nas bordinhas. Porque aí quando o danadinho encolher, ele vai encolher na superfície e puxar os lados de um jeito diferente. Aí aqui cabe você escolher, você quer que essa seja a frente ou você quer que esse desenho seja a frente? O que que a gente quer? Eu francamente, eu não sei, eu gosto desse efeito aqui. Depois que secar, eu vou deixar essa bundinha ainda mais evidenciada. O que que será que eu prefiro? Hum, tô na dúvida. Escolhe rápido que a cola tá secando, dona Cíntia. Não, vou deixar esse aqui de frente. Apliquei. Com a minha estequinha, eu vou fazer aqui, ó. Afundar os cantinhos. E depois eu vou aplicar strass. E olha só. Tá ficando um chalme. E esses arabescos? Eu quero por aqui assim, ó, dos lados. Eu só não sei se depois eu vou repetir eles aqui embaixo. Pode ser. Ou não. Pensando em por aqui assim. E por aqui assim, ó. Esses arabesquinhos, eu adoro eles, porque a gente pode fazer vários desenhos com eles. Vários, vários. É. Vou por aqui mesmo. Mas antes, eu quero ainda fazer uns trens aqui. Quero decorar essa parte aqui. Embora esteja bem charmoso, né? Decorar só, sem concluir o cabo. Decorar só até aqui. Tá interessante. Mas eu não sei se é isso que eu quero. Deixa eu pensar. Olha só. Resolvi tirar desse daqui do molde. E vou colocar do ladinho, ó. Ah! Amei muito! Eu ainda não tinha usado esse aqui, esse modelinho, com vocês. Tá vendo como é gostoso criar, gente? Ai, a gente cria. Ai, tudo que dá na veneta, dá pra fazer. Olha. Aí, com a estequinha... Oi! Com a estequinha, eu venho. A fundo aqui, ó. O cantinho do molde. Do molde não, do arabesco. Deu uma leve emendadinha aqui atrás, o que foi ótimo. Dá um acabamento. E aqui na frente ficou o cantinho pra eu pôr um strass. Quer ver? Aí, a gente pega, bota uma bolete. E eu vou pôr esse roxinho aqui só pra dar uma ilustrada no que eu tô dizendo, mas ó... E agora eu vou pôr os arabescos. Exagerei na cola, eu acho. Ah, uma coisa importante de falar. Se você exagerar na cola sem querer e acabar borrando o vidro, relaxa, respira e espera secar, tá? Não tem crise. Ó, tô colocando aqui como se fosse uma continuação do desenho do arabesco de baixo, ó. Tem gente que olha as taças e pensa, nossa, que ela usou um arabescão inteiro, contínuo. Não. Não mesmo. E vou pôr o outro do outro lado. Claro, com o Durepox, onde você puser, ficou. Não vai ter encolhimento nem nada. Aqui pode ser que depois eu tenha que dar uma leve corrigidinha. Tá? Mas não é nada também. Ai, que difícil. Peraí, deixa eu fazer com a outra mão. Acabei mudando aqui, ó, a ordem dos arabescos. Olha só, e eu vou pôr mais um strass aqui, principalmente porque, como esse arabesco eu fiz à mão, às vezes, aqui, ó, às vezes o encaixe não é milimetricamente perfeito no final das pontas, né? Não é uma coisa feita por máquina. Aí, ó, aqui. Ai, não vou pôr mais nada aqui, não. Ficou ótimo. Gente! Olha! Olha essa taça. E ainda nem tá finalizada, hein? Olha, olha o charme de ladinho. Olha esse acabamento bujudinho. E quando secar, ainda quero colocar um pouco, quero deixar ela mais lordinha. Eu quero pôr mais barriguinha aqui, ó. A de trás ficou com uma barriguinha bonita. Eu amassei muito a da frente, ó, tá vendo? Ó, a da frente tá com uma barriguinha levemente amassada. Eu vou pôr mais barriguinha. Só porque eu adorei. Olha, gente! Essas daqui nós fizemos juntinhos. Ainda tá levemente esbranquiçadinho por dentro, porque tá bem recente, tá fresca ainda a massa. Essa daqui eu fiz sozinha, mas, ó, eu utilizei tudo que a gente... que vocês vão ter aí no molde. Ou, em vez de usar de frente, eu usei de lado, sem amassar muito, ó. Pra deixar bem gordinho, bem bujudinho. Se não ficar assim na primeira aplicação, é só aplicar mais massa. Eu vou, como eu falei pra vocês, que eu vou aplicar aqui. E, com a estequinha, vocês continuam aqui, ó, o desenho, né? Pra ficar um charme. Usei os arabesquinhos. Fiz uns menorzinhos ainda, com a mão mesmo. É só fazer uma minhoquinha com uma das pontas mais cheinhas. Ó, só pra dar uma continuidade, apliquei uns estrazes. Sempre apliquei os estrazes com uma camadinha de massa por baixo, tá? E o legal é que faz uma oréolinha, assim, em volta do estraze. Fica bonito. E pra ficar bem firme no vidro. E aqui, olha que legal, ó. Dá pra ser a taça de uma rosa vermelha, né? Falta só a pintura. Se você quiser aprender a pintura, gente, deixa aí nos comentários. Eu não tô levantando muito aqui a minha câmera pra vocês não verem a zona que tá a vida aqui na mesa. Mas vocês já viram, já não adianta fingir que não tá uma zona. Tá aí. E vamos fazer a magiquinha. Lembrando que quem quiser aprender a pintura, que é bem simples, mas é sempre legal. Sempre tem um truque ou outro que a gente não sabia, né? Deixa aí nos comentários a hashtag PINTAPRAGENTE, TITIA! Pinta pra gente, TITIA! E olha a magiquinha! Beija! E eu sou... ZEN TEN! Tô muito feliz com o resultado. Olha que legal. Parece aqueles cálices antigos. E é um modelo que dá, inclusive, pra ser vendido como masculino também. Porque, sim, me pediram e não foi pouco, não. Me pediram bastante. E fora que, assim, taça decorada, gente, você pode até compartilhar esse vídeo aí com o teu amigo que trabalha com casamento. É uma coisa que sai pra brinde de casamento também. Pode ser a taça do noivo. Olha que chiquérrimo. A da noiva também, né, gente? Eu amaria uma taça dessa. Olha que fino! Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse projeto também ajude vocês aí, como ele nos ajudou. Olha que linda essa taça. Lembrando que ela vai ficar brilhante, tá? Aqui não tá porque, como eu já expliquei pra vocês, ela ainda não tá 100% seca. Mas, tá aí.